Música Obrigada de domingo Quase que eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão invejando o meu cordão Um aposentão Mas se quiser ter um, ligar pro Fabi Os cria sempre na função Na condição Cuspir no fogo igual o Charizard Fazendo papo de melhor De melhor Igual o balão não paro mais de subir Puro longe, sabendo que eles querem o papel Minha cara agora tá no jornal Recebo a ligação do meu pai Achando que tá tudo normal A mídia não me deu um troféu Quando eu fui campeão nacional Agora quem me faz é de réu Infelizmente eu sou imortal Minha mente segue brindada Minha lágrima já caiu Foram mares de desespero Que afogaram meus inimigos Agora tudo tranquilizou Aquela novenigra passou Aquele jovem negro vingou Mas foi por bom Mas vi que eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Então me beijando o meu cordão Um aposentão Mas se quiser ter um, ligar pro Fabi Os cria sempre na função Na condensão Cuspir no fogo igual o Charizard Fazendo um papo de milhão De milhão Igual balão não paro mais de subir Eu não paro mais de subir Não tem como cair Vamos me chamar de playboy Pra não dizer que eu venci Nasci sem medo de altura E nada é alto pra mim Cês são o padre do balão Subiu pra depois sumir Hoje é dia de assalto Então vou roubar o hype pra mim Tipo GTA roubando seu cara Eu vou dirigir Ganhando respeito Fama, dinheiro Segue, sabe Trazendo a verdade Até no primeiro dia de abril Tô ajudado Procurado Cinco estrelas Na cidade Na favela O nóis volta A rua fez um novo rolo Comentaram nas esquinas Deram início pra jacina Visionário tão novo Mas foi por bom Mas vi que eu caio na ilusão Na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Não me vejo no meu bolão O pijetão Mas se quiser ter um ligado pra mim Os cria sempre na função Na condensão Os piram o fogo igual o Charizard Fazendo um papo de milhão De milhão Igual balão não paro mais subir Deus Lins Música Ela quer mais, próprio no beat de Spike Beat quer matar minha bike, faço dinheiro igual white Audi na rua vai vum vum, que nada tá tipo Dubai Ela me viu e deu zum zum, gostou porque eu sou high Foi black tutu, black tutu, black tutu, black tutu Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo, tac, 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 tá chupando tudo Vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo, cê tá fumando beco preensado Vaca, vula, 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 vula em casa, vento, sananato Nós vamos queimar droga pra gente ficar na bala Mas não fala nada, só chega mais perto, da G2027 Já passou no papo, o rét foi prazo, tudo Fora dando pelo, novinha sentando na onda do set belo Enquanto os amigos tá fumando tudo certo Se ela tá na base vai ter que sentar no prego Os moleque é bandido, chega mais aqui Curta essa quebrada, eu odeio um burro brice É pra dividir, cê vai ter que ouvir F-f-f-f-f-f-police Ela gosta de laranja, tá bem loucona de pó Leva as amigas pro Uau, 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 uau Me disseram que meu fuso é o mesmo que tá faltando talento Que eles tão sentindo dó Só que se você for ver quem me critica Se for pra falar de rima, quero ver um que é melhor Cês não pita porque sabe que não tenta vagabundo Se isso tem que ter que me ver na pior E o dinheiro que eu faço hoje em dia Os moleque lá no morro tá convertendo em pó Uau, uau, se eu te pego só Quero ver se você entra mesmo nessa vau Lembra aquele trouxa que só falava de crime Tomou tiro só pra ficar de exemplo na quebrada Faciente, não vacila na favela Se quiser colar com nós, então melhor ser um da vau Tô focado só no meu dinheiro Tô conceito, vê direito, nunca derrubo feio dando a palavra Uau, uau, uau